Lá em cima os antigos seguram a escrita, a entrada, o dicionário inteiro de ter força e saber, ter força e não saber, ter força e saber, ter força e não saber, subir a montanha, descer a montanha, subir a montanha, descer a montanha, escadas, 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 escadas. Depois da guerra, o meu fogo vira festa e o descobri no meio do escuro, com os indígenas sul-americanos, que as duas palavras mais importantes que existem são obrigado e desculpa. Obrigado. Desculpa. Estas duas palavras ardem como templos iluminados no nosso caminho e cabe-nos a nós a condução do fogo, um monte de homens juntos a construir uma letra de fogo, um peixe a assar-se assim mesmo um barco em labaredas. Música Se bem me lembro quando aqui cheguei no pacote vinha escrito Viver mata Este tempo é uma iniciação adolescente coletiva Ou crescemos ou morremos Todas nós As escalas, os peixes a arder Oh Ana vem ver Oh Ana vem ver Oh Ana vem ver Oh Ana vem ver